Para você que acompanha a página Lira Notícia, boa tarde, homem passa um ano preso, é inocentado e morre no dia que seria solto. Esse jovem que vemos na imagem, Breiner de César Bittencourt, de 23 anos, passou um ano preso na unidade penal de Palmas e morreu no dia em que seria liberado da cadeia. O homem ficou detido por um ano enquanto tentava provar a própria inocência. O jovem que adoeceu na unidade prisional foi absolvido, mas morreu horas antes do presídio receber o alvará de soltura. A defesa cobra explicações do governo do estado. O jovem era motoboy e foi preso em outubro de 2021 durante uma operação da PM em que foi encontrada uma estufa utilizada para o cultivo de maconha em Palmas. No local estavam três pessoas, incluindo o jovem, que foi preso em flagrante, levado para a delegacia e encaminhado ao presídio. À época da prisão, a defesa alegou que o jovem não tinha relação com o crime. O motoboy não tinha passagens pela polícia e há um ano negava envolvimento com o crime. Segundo a sua defesa, ele sublocou um quarto na casa onde a droga foi encontrada e não tinha acesso ao local onde foi feito o flagrante. O quarto era na frente e uma entrada isolada. Dentro da casa tinha mais dois quartos. No quarto do fundo, onde ele não tinha acesso, foram encontradas várias mudas de maconha. Próximo à data de seu julgamento, Breiner começou a ter dores pelo corpo. Ele apresentou os sintomas 15 dias antes de morrer. Segundo a Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça, o quadro de saúde piorou na noite de domingo 19 para segunda dia 10. E ele, que era tratado na própria unidade, teve de ser levado à unidade de pronto atendimento de Taquaratal. No sul de Palmas. Ele chegou em um estado crítico, foi entubado e teve parada cardíaca e não resistiu. A morte foi confirmada por volta das 4h15 de segunda-feira. Ainda não foi divulgado o laudo oficial confirmando a causa da morte. Breiner esteve doente e foi levado para consultas e encaminhado para atendimentos especializados, segundo a Secretaria. A sentença que absorveu Breiner saiu na última sexta-feira, dia 7. A defesa do jovem disse que quando o juiz publicou a sentença com a inocência, não tinha mais ninguém para dar andamento e expediu Alvará de soltura. Conforme a apuração, a Secretaria informou que a Central de Alvará de soltura da Polícia Penal do Tocantins recebeu Alvará autorizando a liberação de Breiner na segunda-feira, dia 10, às 15h40. Neste horário, o jovem já estava morto. A família relata que passou um ano apoiando o jovem na luta para provar a inocência e que não foi avisada no seu estado de saúde que era grave. No dia da absorvição, eles se preparavam para recebê-lo em casa e foram informados sobre a morte. A pasta ainda informou que devido ao sigilo médico-paciente, os atendimentos realizados durante a custódia não são informados. Familiares e amigos de Breiner fizeram protesto quarta-feira, dia 12, dia em que o corpo do jovem foi enterrado. Portanto, ontem, o grupo se reuniu na frente de uma funerária e soltou balões brancos. Fizeram este ato. Esse jovem era motoboy e acabou falecendo após passar um ano preso. Foi comprovada a sua inocência. O mesmo foi absorvido, mas no dia da sua soltura, horas antes, ele acabou entrando em óbito. O fato aconteceu no estado de Tocantins. Infelizmente, esse jovem acabou falecendo. E Deus conforte a família enlutada. Nosso apoio cultural, Drogaria Águia, no centro de Varjota, na rua Clóvis Ximenez, 610. Telefone WhatsApp 999463100. Lojas Hiper, Eletro e Lá, em Varjota, Guaraciaba e Croata. Paulino K, a melhor concessionária da região, em Varjota. Mercantil Sextão do Lá, o Leopoldo, em Ririotaba, próximo ao Galpão dos Ferrantes. A qualquer momento, mais informações aqui na página Lira Notícia.